Boa tarde, comunidade 247. Boa tarde, pessoal. Eu sou Daphne, estou aqui mais uma vez com vocês nesse espaço do 247. Hoje, muito feliz, a gente está inaugurando um programa que vai se chamar Conversa de Política. Conversa de Política, nada mais, nada menos, com José Genuíno, ex-presidente nacional do PT. A gente conversava aqui nos bastidores, viveu tanta coisa no passado receito do Brasil e tem tanto a ensinar para a gente. Então, para mim, é um grande prazer, para dizer, a verdade é uma honra estar aqui com o Genuíno. Estou super feliz de ter conseguido esse espaço junto com ele, de ele ter aceitado o meu convite. Queria, Genuíno, antes de passar a palavra para você, agradecer também aos nossos internautas que estão aqui. A gente está com uma audiência muito grande para o primeiro dia de programa. Então, dizer que Conversa de Política estará sempre aqui ao ar, às 13 horas das terças-feiras. Enfim, agradecer ao Caim Monteiro, ao Saulo Tarso, que se tornou novo membro, à Mônica Dantas Paulo, Joaquim Nogueira, o Henrique, Sônia Ranzi, Dora Silva, Marcelo Santos Mendes, Dali Daphne, a luta continua genuíno. Salve, salve toda companheirada do 247, Eloísa Cassiano, Terezinha Matos, Délio Cunha, Carmen Maria, pessoal do Facebook, passa para o YouTube, para a gente é melhor. Sebastião Dutra, Délio, Catarina, Penha Costa. Então, sejam todos bem-vindos, deixem o like. Genuíno, prazer estar aqui, muito obrigada. Queria que você desse aqui um boa tarde para o nosso público e a gente já começa. Boa tarde, Daphne, boa tarde à comunidade do 247. É uma alegria e é uma honra participar dessa conversa de política. Primeiro, eu vivo da política. O sentido da minha vida é a política. Por ela, eu construí uma militância de mais de 50 anos. E dela eu não tive nenhum resultado material. Mas eu sou feliz por ter vivido intensamente a política. E, para mim, foi muito importante viver a resistência à ditadura. Ontem, eu lembrava com emoção, 50 anos do golpe do Chile, quando eu estava na cadeia, na casa de detenção na época da ditadura, ter vivido o Congresso Nacional de maneira muito intensa, constituinte, a experiência de eleição do Lula e a experiência de construir um Brasil democrático, soberano, justo e libertário. Então, esse é o sentido da minha vida. E eu agradeço muito esse convite para a gente falar de política, de conversar de política, porque eu conheci os dois lados da política, Daphne. O lado da poesia e o lado do sangue. Experimentei de maneira radical e profunda. Por isso que eu quero dar a minha contribuição à militância política, aos filiados e filiadas do meu partido, aos socialistas, aos democratas, a todos os movimentos sociais com quem eu me relaciono, com quem eu tenho uma vinculação orgânica que está no meu sangue, nas minhas veias, na minha perspectiva de vida. Muito bom. Como você disse, Genuíno, a política é alguma coisa ali que te afeta diretamente, você está diretamente ligado a ela. É muito importante. Eu estava conversando com o Genuíno aqui nos bastidores, gente, dizendo quanta história ele vai ter para contar aqui. Um dia ainda vou fazer os programas temáticos, não só da pauta da semana, do que está acontecendo agora, porque realmente a gente tem muita coisa para falar, mas vou pegar o Genuíno e fazer um programa Guerrilha do Araguaia, algumas coisas assim, porque eu tenho muita curiosidade de saber isso, enfim, essas aulas de história que nos são dadas aqui. A Fábia da Paz disse, honra a nossa de ter um Genuíno no Brasil. Então, concordo aqui com a Fábia, obrigada. Antônio Fernandes está dizendo aqui, a despeito do que eu acabei de falar, a Araguaia vive exatamente tão Genuíno, viveu com sangue dentro, fora, em lados intensos, dentro dessa questão política. Genuíno, queria hoje começar falando da pauta que esquentou o final de semana, desde o final da semana passada, que foi a ida do Lula ao G20. A gente viu ali o quanto essa mídia que a gente tem aqui, essa mídia empresarial, uma mídia golpista, tenta de toda forma pautar essa questão da política internacional do Lula. Teve uma casca de banana, inclusive, que foi posta para ele escorregar numa TV indiana também, onde perguntaram que o Lula recebeu a presidência, né? E aí, o próximo evento, sendo aqui no Brasil o Putin, estando aqui, ele mandaria prender o Putin? Quer dizer, depois ele disse que não, e depois ele disse que não, isso não é da minha alçada, mas o fato é, criou-se uma polêmica a respeito disso. Queria que você falasse um pouco dessa ida do Lula ao G20, Genuíno. Olha, Daphne, eu acho que nós estamos entrando e iniciando esse programa tocando numa questão estratégica, porque o futuro da humanidade está em debate. O futuro econômico, o futuro ambiental, o futuro bélico, o futuro social, a sobrevivência da humanidade está em risco. Você viu hoje as notícias sobre a Líbia, você viu as notícias sobre o Marrocos, você viu as notícias da Covid, você viu as notícias da guerra na Ucrânia. Portanto, eu acho que a reunião do G20 foi muito importante. A manutenção da cúpula foi igualmente importante, apesar da política norte-americana de tensionar e querer transformar a cúpula do G20 numa disputa ideológica. E eu acho que parte da mídia acaba fazendo coro com essa política norte-americana. Mas o que está em jogo? O mundo caminha para um parto doloroso e sofrido, que é a multipolaridade. Nenhum império, até hoje, foi derrotado de morte morrida, é de morte matada. E há um enfraquecimento da hegemonia norte-americana em aliança com a Europa materializada da OTAN. Porque ao lado dessa reunião muito importante, porque ela procura solucionar os desequilíbrios econômicos, os desequilíbrios sociais, buscar uma confluência de interesses, você tem também a reunião importante do G77, do G77, que, na verdade, são 134. O G77 é porque ele foi criado em 1974, que é exatamente, é uma sob a liderança da China e de vários países. Portanto, o mundo caminha para uma espécie de convergência, ou pelos interesses regionais, ou pelos interesses comerciais, ou pelos interesses econômicos, para se situar uma geopolítica multilateral. É disso que nós estamos vivendo. A guerra na Ucrânia precipitou esse movimento. Eu acho que é uma tendência inevitável, e nós vamos caminhar para ela. E o Lula está protagonizando um dos caminhos mais positivos, nesse momento, que é a política externa sul-sul. A política externa ativa e ativa. A política externa soberana. É claro que todas as iniciativas do Lula, nesse terreno, têm sido vitoriosas e o prestígio que ele está alcançando. É claro que isso vai ter consequências internamente, porque internamente você tem uma classe dominante pró-Estados unidos, pró-americana, subserviente. Você tem uma mídia corporativa que faz campanha contra os valores de uma política externa multilateral soberana, mas eu acho que ele está indo muito bem. Eu acho que essas iniciativas do Lula, a partir da primeira iniciativa dele foi a integração sul-americana, e o continente sul-americano, da Fia, é fundamental para essa integração regional, porque o continente sul-americano é hoje o subcontinente mais rico em proteína animal e vegetal, minério, água doce, e tem no Atlântico o pré-sal. E você tem o entorno estratégico do Brasil, é muito rico, porque você tem o Atlântico, você tem o Mercosul no extremo sul do continente, e você tem a Amazônia, que é um ponto importante da pauta, e o Lula tem se posicionado muito bem sobre isso. No meu modo de entender, nós temos que estar preparados para um embate político aqui, com as forças pró-americanas, com as forças do espírito de vira-lata, com as forças de olhar o Brasil de fora para dentro e não de dentro para fora. E nós vamos ter que fazer uma relação mais direta dessa política externa, correta, com a política interna. Acho que há um descompasso com essa política interna. Por exemplo, na questão da defesa nacional, nós temos que caminhar junto a política externa do Itamaraty com a política de defesa nacional. Porque um país do tamanho do Brasil, com 12 países com quem fazemos fronteira, com a Amazônia e com o Atlântico, o nosso entorno estratégico é muito importante para uma política de defesa de suas horas. Uma política de defesa que não tem nada a ver com o que as forças armadas têm feito nos últimos anos. uma coisa vergonhosa é um lamaçal. Política que eu estou falando de defesa é acesso à tecnologia, é diminuir nossas vulnerabilidades, é afirmar o protagonismo de um mundo multipolar, é fazer uma integração sul-americana como no governo Lula a gente fez com o Conselho de Defesa Sul-Americano. Portanto, eu acho que nós temos diante de uma agenda muito positiva, afirmativa, que vai trazer resultados econômicos, comerciais, tecnológicos e principalmente políticos para o Brasil. E o Lula está correto. As minhas observações em relação ao governo Lula é mais em relação à política interna, não em relação à política externa, que é uma política assertiva. Muito bom. Genuíno, eu estou aqui com uns superchats para ler para você. O Antônio Marcos, Donaton. Genuíno, fui do PC do B e militei na clandestinidade. Vendi a tribuna da luta operária. Te conheci aqui em Presidente Prudente. Ao camarada, um abraço. Então, um recado aí do Donaton. E tem um outro aqui do Carlos Eduardo Lessa, também, Daphne, manda um abraço forte aí para o Genuíno. Então, obrigada ao Carlos Eduardo. Marcelo Santos Mendes, então, o trabalho é determinante e importante nas bases sociais e trabalhistas para sustentar uma resistência diante dessas pressões. Penha Costa, Genuíno, é uma potência, uma autoridade em política gigante. E a Maria Lúcia, Genuíno, uma autoridade política que ela ama. Obrigada, gente. E aí você... Daphne, eu acho que essas manifestações são interessantes. Elas apontam para um rumo correto. Nós estamos vivendo um movimento político, democrático, popular, antineoliberal, um movimento em defesa dos direitos, da democracia, da afirmação nacional. E esse movimento, ele é governamental, ele se dá no Congresso, mas está faltando a perna das ruas, a perna das mobilizações, das plenárias, dos debates, das conferências. Eu acho que os manifestantes que mandaram essas mensagens estão corretos. Nós temos que voltar a dialogar com o povo, ocupar as ruas, ocupar o movimento sindical, as universidades. Nós temos que criar um movimento afirmativo, coletivamente. Eu gosto muito de uma frase de um escritor francês que diz o seguinte, a felicidade coletiva é subversiva, a felicidade individual é o individualismo. Então, nós temos que apostar num projeto coletivo. Eu aprendi na minha vida a apostar num projeto coletivo. Quando eu fiz movimento estudantil, quando eu fui para a guerrilha na clandestidade, quando eu fui preso, fiquei cinco anos na época da ditadura, inclusive, nos 50 anos do Chile, há 50 anos atrás, eu estava na casa de detenção. A experiência, a minha experiência no PT, no Congresso Nacional e agora como militante de base. Eu quero dizer para as pessoas que a gente vai aprendendo e esse aprendizado a gente jamais pode mudar de lado. A gente aprende, muda, mas não muda de lado. Não faz aquilo que o Brizola falava, não pode custear o alambrado. A gente tem que estar nesse rumo para construir uma alternativa. E eu aprendi, Daphne, que seja com o heroísmo, seja com o institucionalismo, quando você atua sozinho, você não tem força. Ou nós fazemos um movimento popular de envergadura, de organização social, com a classe trabalhadora, e fazemos esse movimento em parceria com a luta das mulheres, com a luta antirracista, com a luta das comunidades, dos povos originários, com a luta da comunidade da LGBT que é mais. a gente fazia um movimento que ele se unifica no sentido antineoliberal, anticapitalista. E a derrota da extrema-direita, que é uma tarefa gigantesca nossa, e ela não está derrotada, ela está enfraquecida. Mas você vê como ela se ressuscita na Argentina, está tentando se ressuscitar em Portugal, na Espanha, agora no Chile com as debilidades do governo do Burique. Então, aqui no Brasil, nós não podemos ter ilusão. A extrema-direita, ela é filha do modelo neoliberal, desse modelo perverso de destruição de valores e das liberdades. Agora, não dá para combater a extrema-direita sem combater de onde ela veio, que é o modelo econômico da financiarização, dos monopólios, das privatizações. Eu acho que é uma tarefa gigantesca essa nossa. Mas a gente tem que confiar, porque é acreditar na esperança, eu acho que a esperança, a gente usou muito esse lema, esperança venceu o medo. Agora, a esperança venceu a direita, agora ela tem que se materializar com políticas públicas afirmativas para diminuir o sofrimento das pessoas, para diminuir a fome, o desemprego, a carestia, com os programas sociais, da saúde, da educação, da moradia. nós temos que ter uma pauta popular que altere para melhor a vida do povo. Essa é a minha preocupação. E eu estou fazendo política agora sem cargo, sem a estampa, sem o microfone do parlamento. E eu acho que já sendo muito interessante para mim essa maneira de fazer política sem cargo, a partir das minhas ideias, da minha experiência. Eu acho que é muito bom essa relação direta. a política é a sublimação das vontades em torno de um projeto, de desejo, de futuro. A política só sobrevive se ela ficar ligada a sonhos, a utopias. Se dela vira pragmatismo. Nós temos que ficar administrando interesses. Nós temos que administrar um projeto de país. Que país nós queremos? Esse país que sempre foi liquidado por uma elite escravocrata, racista, autoritária, e nunca teve escrúpulo de apostar no que há de pior para derrotar as cedas, como fizeram com o inominável no golpe de 2016. Obrigada, Fábio. Está dando parabéns aqui. O Marcelo antecipa a pergunta que eu faria. Concordo plenamente. Governo governa, portanto, essa seria uma tarefa dos movimentos estudantis, sindicais, sociais e partidários. É uma questão genuína, quando você traz essa pauta propositiva, a gente tem que movimentar, ocupar, politizar. Mas como fazer isso? Eu me lembro quando o Lula estava preso, muita gente falava que o PT se afastou das bases. Como voltar a essas bases? Agora a gente tem essa igreja neopentecostal que está em qualquer lugar que você vá do Brasil, eles estão nas camadas mais pobres, e elas entram ali como se fosse o Estado proporcionando o que as pessoas querem, não só o acolhimento espiritual, mas também acolhimento de coisas materiais também, ajudando. Claro que elas têm dinheiro para bancar isso, mas assim, como que vai mobilizar as pessoas? Como é que vai mobilizar a população? Como é que vai politizar essa população? Se o governo governa, é um governo de esquerda, mas é um governo de frente ampla, frente amplíssima agora, inclusive, daqui a pouco a gente fala de reforma ministerial e tudo que tem que ser cedido para o Centrão, como é que faz para chegar no povo? Porque as lideranças, bom, o sindicato foi abafado logo depois que o Temer assumiu, tirando a contribuição sindical em tudo, a gente fica se perguntando como que os sindicatos estão trabalhando. Os movimentos sociais, me parece que não aparecem muito para chamar para as ruas. Não sei se é uma impressão minha, como é que faz isso? Pergunta do Marcelo. Daphne, Marcelo, não é no estalar de dedos, é uma construção política cuja missão é do partido. O partido tem com seus dirigentes, com seus diretórios, com uma articulação com os demais partidos de esquerda, começar a fazer plenárias, fazer assembleias, fazer reuniões, sair dos palácios e de Brasília e ir para as ruas, para as cidades, para o movimento social, estabelecer vínculos com o que há do movimento sindical. E tem alguns sindicatos que ainda são muito fortes. Reestruturar o sindicato para que as categorias possam deliberar como manter o sindicato. A questão dos movimentos que estão pipocando pelo Brasil inteiro. Aliás, eu sou otimista, porque muita coisa surgiu no Brasil e o golpe de 2016 não destruiu. Nós sofremos uma derrota, mas ela não foi violenta como foi em 65, 66, que eu estava lá iniciando minha militância estudantil. Muita coisa tem acontecido, muitas experiências autônomas, muita plenária. Eu acho que nós temos que criar, construir uma política de frente à esquerda, dentro do governo, no parlamento e na sociedade. A frente amplíssima exige que a gente tenha um polo à esquerda. Esse polo à esquerda tem que trabalhar por dentro e por fora da ordem. Tem que ter uma plataforma de defesa dos direitos do povo, de defesa das liberdades e da democracia, de defesa da soberania nacional. Essa plataforma vai unificar, porque nós temos diversas formações políticas, nós temos que unificá-las numa caminhada em que você respeita as diferenças e mantém a unidade naquilo que é essencial. Eu acho que é possível fazer isso. Eu defendo que o meu partido, o PT, procure os demais partidos para a gente construir essa frente à esquerda. Nós vamos ter uma oportunidade para dialogar sobre isso na hora de debater, por exemplo, a questão tributária, a tributação dos super-ricos. Nós vamos ter uma outra oportunidade que é para enfrentar uma iniciativa que eu reprovo de setores da equipe econômica do Haddad de promover a desvinculação da saúde e da educação do orçamento. Isso que é uma conquista tradicional, antiga, que vem diante da Constituinte. Nós temos que nos mobilizar pela revogação do novo ensino médio. Nós temos que discutir os direitos da nova classe trabalhadora, que não é mais aquela do ABC. É uma nova classe trabalhadora precarizada, uberizada. E eu acho que essas questões devem compor uma unidade política de movimentos, de partidos, para a gente atuar dentro e fora do governo. E qual é a relação com o governo Lula? O governo Lula, nós temos que apoiá-lo para derrotar a direita. Temos que apoiá-lo com essa pauta e temos que apoiá-lo para enfrentar a agenda do mercado, materializada em juros alto, privatizações e teto de gastos. Nós temos que fazer esse enfrentamento e fazer mobilização para punir os golpistas, porque nós não podemos ficar de braço cruzado esperando a competência da Polícia Federal ou do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que dialogar com o povo, porque a derrota terá que ser política e não apenas judicial e policial. Eu acho que esse caminho é o que está ao alcance da nossa elaboração. Em política, nós não fazemos milagre nem dá para a gente ter ilusão. Nós temos que construir possibilidades. E o ser humano, homens e mulheres se juntam para construir as melhores possibilidades do futuro, porque é o futuro de que se trata, porque o futuro ele aparece para as pessoas como o medo, o risco, o fundamentalismo, a perseguição, a morte, a fome, a tempestade, como vocês viram agora no Rio Grande do Sul. Portanto, nós temos que apresentar uma alternativa de vida melhor. E eu acho que isso é possível trabalhando dentro e fora do governo, trabalhando na ordem e na contra-ordem, trabalhando por baixo e por cima. Eu acho que é possível a gente juntar todas essas pontas num grande movimento popular e democrático. E vamos ter a eleição de 2024, que é uma oportunidade para a gente construir essas alianças à esquerda, como aqui em São Paulo, com o Bolos e em outras capitais importantes. Fazer uma campanha politizada, uma campanha esclarecedora, uma campanha de prefeitos comprometidos com o projeto popular, porque eu acho que nós estamos, Dafne, num caminhar para transformar o Brasil, num caminhar para reconstruir o Brasil. Eu prefiro reconstruir e transformar e não esse negócio de união. Eu acho que nós não vivemos um clima de pacto nem de conciliação nacional, porque a crise é muito radical e violenta. Eu acho que esse caminho, eu aprendi, viu, Dafne? Eu aprendi isso no parlamento. Eu fiquei 26 anos no parlamento e aprendi que só a luta parlamentar não resolve. O PT se afastou das ruas quando ele foi domesticado, quando a gente ganhou a eleição em 2003. Nós temos que voltar às nossas origens, às raízes, para dialogar com o povo. Dialogar, inclusive, com as religiões que tentam fazer um trabalho sério, dialogar com as igrejas que tentam fazer trabalho sério. Religião, para nós, é a lei da consciência. nós temos que respeitar profundamente as religiões e a não-religião e respeitar numa convivência democrática e humana. Eu acho que a esquerda precisa ser protagonista de um caminho transformador para o nosso país. Eu acho que o Lula é uma grande possibilidade, este governo tem que dar certo, este governo não pode decepcionar o povo e as precisas indicam que o prestígio dele está crescendo. Apesar de algumas discordâncias com o negócio da aliança amplíssima, a questão das forças armadas, a questão da segurança pública, eu tenho uma confiança que o Lula vai botando as coisas no eixo. Agora, não adianta só bater a mão nas costas, tem que pressionar, fiscalizar, tem que fazer ele ouvir aqueles que não querem cargo, aqueles que querem que ele ouça ideias, sugestões. Então, acho que a gente está vivendo um clima de otimismo, viu, Daft? Olha, diante da tragédia que esses caras fizeram, diante do desmonte, diante das barbaridades, a gente está reconstruindo o país nesse clima que as pessoas estão respirando mais, estão se abraçando, voltaram a rir. Eu acho que é nesse momento que a esquerda tem que construir um projeto. O projeto da esquerda tem que ser um projeto animador, belo. é um projeto de paixão, é um projeto de luta. A esperança é vermelha, não é, Daft? Não tem jeito. Então, é necessário a gente construir essa alegria. Eu faço política porque eu sou alegre com a política, eu faço política porque eu tenho paixão pela política, não faço política por obrigação, eu faço política porque eu me mobilizo e não tenho renda, não tenho patrimônio, vivo de uma aposentadoria e vivo feliz porque minha vida foi dedicada às causas. e eu acho que é isso que a gente tem que incutir na militância popular, na militância que a gente tem que se juntar todos os segmentos, todas as franjas num projeto antissistema. Eu sou antissistema, viu, Daft? Eu não me enquadro dentro desse sistema capitalista, neoliberal, financiarizado e monopolista, não me enquadro. eu vou ler uma crítica aqui para você rebater porque aqui a gente também lê crítica, tá? Luiz Matos, pois é, genuíno, o PT morreu ideologicamente, cresceu, enricou e hoje é de centro-direita. Eu acho que o Luiz Matos exagera um pouco ao dizer que é de centro-direita, mas acho que ele está fazendo essa crítica de acordo com o que você está falando, e é uma crítica que tem que ser ouvida. O Carlos Eduardo Lessa, sou um mineiro amigo do Lula, mas eu queria ver você no Senado. Existe a possibilidade, ele está perguntando se existe ainda a possibilidade de você algum dia ir para o Senado. E o Antônio, Donatón, Antônio Marcos, o PT tem que parar de ser só burocracia. E ele disse, genuíno, quando digo que temos que sair às ruas, só escuto, não temos força, o Lula está certo e assim vai. Então, também é uma questão que você pode responder dessa questão que realmente a gente não tem força para chamar para o Lula. Em primeiro lugar, o PT não morreu. Um partido com 43 anos de vida passou pela guerra que queriam detonar o PT. O PT morreu, vamos matar essa peste. Passou pelo Bensalão, passou pelo golpe da Dilma, passou pela prisão do Lula e elege, foi fundamental para eleger o Lula. O PT voltou a ocupar as ruas e o símbolo disso foi a Paulista no dia 30 de outubro. O PT tem uma identidade, o PT está espalhado no Brasil inteiro. O PT, onde eu ando eu encontro petista, é uma casinha, é uma bandeira, é um calendário, é uma reunião, tem muita coisa acontecendo. eu acho que o PT não morreu, o PT não é de centro-direito, o PT fez movimento de centro-esquerda, mas ele é um partido que a gente está disputando os rumos do PT, tem que, nós temos que modificar a linha política, fazer um debate mais profundo, mudar os métodos de organização, diminuir o peso da burocracia, entendeu? O partido tem que ficar mais autônomo em relação ao governo, eu tirei essa experiência quando eu fui presidente do PT, o PT tem que ser, ter mais autônomo em relação ao governo. Agora, este partido, ele está numa certa encruzilhada, isso se a gente escute, porque a classe dominante do Brasil sempre está à sua esquerda, ou ela se ajusta e domestica, ou ela tem que ser extinta. O PT nem morreu, nem foi extinto, e nem se domesticou, por isso que eles deram o golpe contra o Lula e contra o Adil. Agora, o PT está pronto? Não, o PT é uma construção permanente, o PT é um processo de enriquecimento, e a gente tem que viver dessa maneira. Então, eu acho que, eu discordo, portanto, dessa ideia que o PT não morreu, segundo, o PT não é de centro-direita, eu acho que o governo Lula faz uma aliança de centro-direita, mas eu estou defendendo aqui uma aliança de centro-esquerda para a esquerda. Portanto, é um governo em disputa, um governo em disputa, ele mostra as possibilidades da gente avançar. Então, eu acho que a história do PT me autoriza a apostar nos um desses partidos. E eu considero que é necessário mudar, mudar sem mudar de lado, mudar sem cair no pessimismo, no individualismo, no pragmatismo, para a gente construir as possibilidades de uma transformação estrutural desse país. E sem partido, dá, nós não vamos construir. Se imaginar que é o indivíduo sozinho, imaginar que são os formadores de opinião, imaginar que são os influenciadores, isso não é, não tem força nem consistência. O partido é aquele príncipe moderno, aquele dirigente, aquele sujeito que orienta, que dirige, que aglutina. E os militantes do PT e dos outros partidos de esquerda, não falo só do PT, são esses sujeitos, não são cabos eleitorais, não é para ter cargo, não é para ter DAS, não, é para ser militante de causas. Então, eu acho que o PT tem que fazer muitas renovações e muitas mudanças, mas resgatando, inclusive, a história brilhante do PT na Constituinte, quando não foi ao colégio eleitoral, nas experiências de administração petista, nas marcas que nós imprimimos, no que foi de altamente positivo no governo Lula, por isso que eles deram o golpe. Agora, é claro, quando você chega ao governo e não muda as estruturas, essas estruturas ou te dominam ou te derrubam. Eles derrubaram a gente em 2016. Por que derrubaram? Porque o projeto que o PT estava viabilizando, com todas as dificuldades, com todos os problemas, contrariava os interesses de uma classe dominante que nunca quis ceder nada para o povo. Daí a questão dos tributos, dos super ricos, tem a questão dos juros, tem a questão das privatizações. Agora, portanto, eu quero convocar os que mandaram essas mensagens a se integrar num projeto coletivo, qualquer que seja o partido. Você sabe que houve uma campanha para discredenciar partido, a política, não vale nada, vamos ficar no fenômeno. Isso aí não constrói nada. Porque o neoliberalismo é centralizado. Tem comitê. A imprensa aberta são comitês de defesa da ordem. Eles não brincam em serviço. E se nós não construirmos as nossas casamatas para disputar corações e mentes, a gente vai ficar falando ao vento com personalidades que são brilhantes, mas são a política do eu sozinho. A política do eu sozinho não muda o mundo, nem muito menos o Brasil. Muito bom, Juliana. Muito bom. Queria agradecer aqui ao pessoal que nos acompanha, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com barra apoio. É muito importante ou tornar-se membro aí no YouTube também, no botão tornar-se membro. Você pode doar com o Pix, com a escrava e pix arroba brasil247.com .br. Sônia Barbosa, boa tarde, Daphne Genuíno. Como é bom ouvir você, Genuíno. Você nos dá ânimo para continuarmos a luta. Então, o Genuíno traz aqui uma mensagem de otimismo e de não cansaço, digamos assim. As pessoas não podem se cansar, tem que continuar lutando. Não é porque o Lula está no governo, o PT está no governo, que a gente tem que parar de lutar. E, nesse sentido, você já deu a deixa, Genuíno, muita pressão em cima desse governo. Teve essa reforma ministerial, saiu a Ana Moza, enfim, teve o... Como é que chama? Aquele outro que saiu, esqueci o nome dele agora, mas a questão é a seguinte... A nomeação do Fufuca, não é? A nomeação do Fufuca, exatamente. Mas a minha questão é a seguinte, você acha, muita gente reclama que não pode, está cedendo demais, você acha que não tem jeito, tem que fazer isso mesmo, através da sua experiência, ou você acha que acaba que o Lula, o governo, estão cedendo demais em nome de uma governabilidade? Eu acho que está cedendo demais, eu acho que o caminho seria outro. Primeiro, nós achamos que essa ideia da correlação de forças, a gente cria a ditadura da correlação de forças. A correlação de forças, o próprio nome diz, é correlação entre as forças, correlação de forças não se altera, você muda, você mobiliza as forças. Eu acho que o governo empoderou demais o presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo, nós devíamos ter construído uma negociação inicialmente, partido a partido. Terceiro, a gente tinha que ter fortalecido o bloco de esquerda, que é em torno de 130, cento e poucos deputados. Quarto, eu acho que os episódios do 8 de janeiro, a intentona golpista, a gente tinha que ter convocado uma manifestação pública, em praça pública, para denunciar os golpistas e exigir punição. Não ficar só esperando as decisões de o Supremo e da Polícia Federal. E a governabilidade da África, eu defendo uma governabilidade tensionada. O que é tensionada? Você estica a corda. Tudo bem, nós não temos força para rompê-la, mas você estica e aumenta o círculo da corda. Você polariza, você enfrenta. Nós estamos só negociando, nós não estamos enfrentando, nós não estamos polarizando. O Lula está polarizando e enfrentando na política externa, mas na política interna tem que enfrentar mais. Por exemplo, as Forças Armadas se lambuzaram com o governo do Inominável, praticaram aventuras golpistas, fizeram palhaçadas no governo com 700 mil mortos por Covid, além de acampamentos e tal. A gente podia ter aprofundado as mudanças das Forças Armadas para o Brasil ter uma política de defesa realmente modificada diante do que está aí. a questão da segurança pública. Nós tínhamos que ter um Ministério da Segurança Pública que orientasse um outro modelo de segurança pública. Eu acho que, na área da comunicação, a gente devia ter polarizado mais. A gente está cometendo um erro que cometemos em 2003 de ter muita confiança na mídia aberta. E eu faço autocrítica, porque eu tinha essa ilusão. Eu gostava da mídia aberta, eu gostava da entrevista no Salão Verde, mas depois que eu virei presidente do PT, eu recebi bala dum-dum, aquela que entra e fica explodida dentro do corpo, porque eu estava na presidência do PT. Eu não era mais aquela personalidade atraente e fonte para muitos jornalistas. Então, eu acho que a gente não pode ter ilusão. Nós não podemos ter ilusão na mídia, não pode ter ilusão no sistema de justiça. O sistema de justiça incorporou o lava-jatismo, Daphne. É claro que as figuras que protagonizaram o lava-jat estão mal. O procurador e o juiz, que eu nem vou citar o nome agora, a concepção de justiça embranhou dentro do poder judiciário. Assim como a tutela militar, o bolsonarismo embranhou as forças armadas. Embranhou por dentro. Se nós não fizermos reformas, transformações, a gente pode ser surpreendido com isso. Eu espero que o Lula acerte na indicação do procurador-geral da República. Ele tem chance de acertar, porque tem, entre os candidatos, tem nome muito bom. Eu não vou citar, porque eu não vou fulanizar. Eu acho que é necessário a gente saber que tem terminadas áreas que nós não podemos errar, Daphne. Eu acho que essa aliança muito ampla, alguma aliança a gente tinha que fazer, mas eu acho que a gente tinha que ter mediado mais. Porque, veja bem, a gente faz uma aliança, é como um amigo meu escreve hoje, é uma espécie de presidencialismo de todos, não é o presidencialismo de coalizão. Você bota todos dentro do governo, mas ninguém se compromete de defender o governo? Como é que é isso? Nós temos que fazer uma aliança pontual, mais qualificada, mais definida. Eu acho que a gente devia ter feito um esforço para não demitir a Ana Mose, porque ela tem, além da militância na área do esporte como política pública, a figura dela é muito importante para o governo. Tem determinadas coisas que a gente não pode abrir mão, não é, Dafne? Em política, a gente aprende isso. Olha, eu paro aqui, eu bato aqui, não dá. Eu acho que a gente tem que fazer esse esforço. Eu ainda confio muito que o Lula, ele tem um instinto de sobrevivência muito apurado, ele tem uma percepção que jamais ele vai colocar a biografia dele, o perfil dele em desgaste. Eu acho que ele vai, em determinado momento, fazer esse enfrentamento, como ele está fazendo na política externa. Eu luto por isso. Agora, eu não sou daqueles que simplesmente bate palma. Eu bato palma quando ele acerta na política externa, mas critico quando ele erra nas alianças, mas critico quando ele erra na questão das forças armadas. Aí eu critico, porque a crítica também ajuda o governo. A crítica aperfeiçoa, a crítica contribui, é nesse sentido. O oba-oba do adesismo muitas vezes é enganador. Eu já vivi isso, quando o Lula estava lá em cima com 80%, todo mundo queria tirar fotografia com ele. Está certo? Depois, quando você tem desgaste, todo mundo foge da fotografia. A política tem essas maldades e essas crueldades, não é, Davo? É verdade. O nome do ministro que eu queria lembrar era o Márcio França, do PSB. Que vai para o Ministério da Pequena e Média Empresa. Bom, é isso. E, Genuíno, deixa eu te perguntar uma questão, já que você falou da escolha do PGR, a escolha do próximo ministro do STF. Existiu aí toda uma pressão para que o Lula agora escolha uma mulher negra, enfim, e isso acabou sendo alvo de discussão. Mesmo lá, antes, na escolha do Zanin, logo que o Zanin assumiu, primeiro já existia essa discussão, que não podia ser o Zanin por conta disso. O Lula, na verdade, foi a pessoa que mais se preocupou de trazer essa representatividade, eu acho, para o judiciário. Bom, foi o Lula que implementou o sistema de contas, foi no governo Lula, ele que nomeou mais pessoas negras. Eu acho, eu, Daphne, acho isso injusto que o Lula seja cobrado como se ele fosse uma pessoa que não estivesse preocupado com isso. Eu acho que o Lula está preocupado com isso. Mas existe uma pressão, e a gente acaba ficando com um certo medo. Você falou assim, não dá, a gente tem que criticar sempre, mas tem certas pressões que eu, essa é a opinião minha, acho que são desnecessárias em certos momentos. Queria saber de você como é que você vê essa pressão em cima do Lula para a escolha do próximo ministro. Olha, Daphne, eu acho importante deixar bem clara a minha posição. Quais são os critérios que o presidente da República deve observar para fazer essas indicações da chefia de órgãos de Estado, como o Supremo, o PGR? Primeiro, critérios dos valores democráticos do país. Critério da história da luta por direitos por cidadania. A história vinculada a um projeto de país. Nós não estamos indicando pessoas simplesmente por amizade ou por uma questão sindical. nós estamos indicando as pessoas com base nesses valores. Eu digo claramente que qualquer cargo, qualquer autoridade do Estado pode ser criticada, pode ser observada. O problema é o tom da crítica. Nós podemos fazer uma crítica sugerindo e indicando. Eu acho que esses cargos de ministro supremo a gente devia discutir, por exemplo, Daphne, qual é a visão sobre o poder judiciário? qual a visão dessas pessoas sobre a criminalização da política, sobre o modelo de investigação via espetáculo, via criminalização da política? Qual a avaliação dessas pessoas sobre o que aconteceu com a concepção lava-jatista, com a concepção do domínio do fato? São essas questões que têm que estar presentes para o futuro do país. Eu acho que, se for possível, Lula, com esses critérios gerais, ele combinar com outros critérios, eu acho nota 10. Mas o critério orientador é o critério do modelo de Estado, do modelo de governo, do modelo de projeto de país, do modelo dos direitos. Porque nós não podemos transformar essas carreiras de Estado num corporativismo sindical. aí eu vou dizer isso porque eu estou à vontade. Olha, as nomeações que o Lula fez para a PGR, todas elas, nós cometemos erros graves, porque foi a partir da lista tripse. Uma corporação elabora a lista tripse e você bota um procurador que passa a ter um superpoder, inclusive, para julgar o presidente da República. E o poder que emana do povo, da soberania popular, como é que fica? Eu acho que o presidente da República tem que ter autoridade, responsabilidade e pagar por isso com a indicação do procurador-geral da República e de ministro do Supremo. E eu acho que são esses valores civilizatórios, democráticos, de cidadania, de direitos, que devem se levar em conta. Devem se levar em conta, por exemplo, as questões que hoje se fundem com a luta democrática e com a luta popular. O direito, a pauta das mulheres, a pauta antirracista, a pauta dos povos originários, tem que ser parte integrante de um projeto político de país. Nós não podemos dissociar. Os neoliberais separam, os liberais separam. Pauta chamada identitária, que é um erro, é pauta emancipadora, tem que estar junto com a pauta econômica, com a pauta social e política. Eu acho que essa é a discussão que tem que ser politizada. Nós não podemos fazer um debate que isole essas questões, seja para negá-las, seja para elas estarem acima de tudo. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que é possível fazer isso. Eu vivi uma experiência, quando fui presidente do PT, de um movimento nacional, de uma campanha para a indicação de um ministro supremo, que era, pela primeira vez, um representante do movimento apoiado pelo movimento negro. E eu não vou citar o nome, porque essa questão me machucou muito, porque eu fui denunciado e condenado pelo que eu era, não pelo que eu fiz. Mas eu não vou citar nome, porque não está em jogo causa própria. O que está em jogo é um projeto para o país. É isso, né? Eu acho que são pautas emancipadoras, mas a pauta primeira emancipadora é a pauta de classe, a consciência de classe. É a pauta libertadora, Darcy. É a pauta que liberta, é a pauta que emancipa, é a pauta que enfrenta o sistema. É isso, é exatamente isso. Deixa eu agradecer ao pessoal que está aqui, Luiz Matos diz, não precisa nem citar o nome, Pandora Estúdio, Genuíno, é a pessoa que faltava no 247, então não falta mais todas as terças-feiras, às 13 horas, a gente está com uma ótima audiência, vou pedir para o pessoal então aproveitar, deixar aí o like e compartilhar essa live, muito importante para a gente. Genuíno, você falou de, enfim, dessas pressões e desse governo aí que precisa fazer acordos, pressões internas, não estava na nossa, não estava na pauta que eu combinei com você mais cedo, mas só para dizer que o Lula bateu o martelo sobre o petróleo da margem equatorial, ele disse, abre aspas para o Lula, a gente vai pesquisar, você não pode ser proibido de pesquisar, se tiver o que se imagina que tem lá, você pode discutir se vai utilizar ou não, então mais uma vez o Lula reafirma que quer pelo menos estudar aquela área ali, que já está sendo explorada por empresas internacionais em países vizinhos, bem próximos aonde o Brasil faria essa pesquisa, diga-se de passagem, e a gente solta uma matéria também de agora, na hora do almoço, a ministra Marina Silva defendendo decisões técnicas do IBAMA e diz que o licenciamento tem caráter benéfico. Queria saber sobre essa fala da Marina dizendo que o IBAMA toma decisões técnicas e não políticas, que foi o que ela disse, e essa pressão de que ah, não, o Lula pode ter alguma questão de desastre ambiental, que é uma questão que eu acho que preocupa todo mundo, a questão do meio ambiente, inclusive, muito mais o governo de esquerda do que, por exemplo, o governo do Inominável, que não estava nem aí para isso, mas a questão é se faz uma pressão dentro do que pode ser explorado ou não, uma pressão em cima do Lula. Olha, o jogo de pressão é positivo na democracia, nós não podemos ter medo dela, tem que haver pressão. Eu acho que a pressão está vindo só pelo lado da direita, tem que vir pressão da esquerda. o governo administra as pressões, busca os consensos e a negociação. Eu acho que fazer a pesquisa, eu acho que é um dever fazer a pesquisa. Agora, se vai explorar ou não, se vai instalar ou não, aí é outros que entram. Tem que ver risco, tem que avaliar, tem que fazer um debate não maniqueísta. porque, veja bem, na Guiana Francesa, a França tem uma parte dessa região da plataforma equatorial. Nessa região, a França também tem interesse com a barra de guru, onde lança missa e foguete. É claro que nós devemos fazer toda a discussão técnica, científica, não maniqueísta, não ideologizada, quais são os instrumentos de contenção, de cuidado, de prevenção. Isso tem que ser feito. Você não pode simplesmente negar ou interditar. Eu respeito muito a companheira Marina Silva, eu acho que ela está cumprindo um importante papel no governo, eu acho que os laudos do Ibama são técnicos e esses laudos técnicos têm que ajudar nesse trabalho que o governo vai fazer, nesse trabalho de outros órgãos, de como fazer esse processo sem essa visão binária, maniqueísta. Eu acho que é possível fazer isso. Eu vejo que é possível ouvir o Ibama, ouvir a Marina, ouvir a técnica, ver as prevenções, as cautelas de como enfrentar essa questão. Nós não podemos simplesmente cair no maniqueísmo, no veto e ponto. Eu acho que o governo também aprendeu. Eu, por exemplo, quando estava assessorando o Ministério da Defesa, eu fui favorável àquele projeto de Belo Monte. Hoje eu acho que o projeto de Belo Monte tinha que ter sido mais cuidadoso, principalmente com a defesa dos povos originários, com a defesa das comunidades indígenas. Quais as contrapartidas, como fazer, como amenizar, como viabilizar. porque se a gente não levar em conta a questão social e a questão ambiental, nós vamos cair num modelo de desenvolvimento por si mesmo que é uma espécie de política do imediatismo. Eu acho que o governo tem que ter maturidade para fazer esse debate de uma maneira lúcida, não maniqueísta. Eu espero que a gente possa fazer. Criar uma espécie de órgão, um comitê para fazer esse debate, botar todos os órgãos na mesma sala para discutir, avaliar todos os riscos e isso pode ser feito. Não tem problema nenhum. Nós não podemos ter medo de fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de avaliação. Perfeito, genuíno. Queria agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui e pedir para o pessoal deixar o like. A gente ainda tem uns minutinhos. Você falou um pouco sobre as pressões do governo. Queria falar com você agora sobre militares. Esse final de semana, a pauta quente foi a delação do Mauro Cid. Hoje, a coluna da Bela Megali, desculpa, Mônica Bergamo, deu conta que o Mauro Cid vai citar os generais que atuaram no governo Bolsonaro na delação dele. Você que já viveu essa questão dos militares no Brasil, teve a lei da anistia, os militares se livraram de assumirem as culpas de tudo que fizeram contra o Brasil durante a ditadura militar e contra os brasileiros, torturas, mortes, etc. Agora, a gente está vendo um movimento interessante de, de repente, alguns militares serem punidos de a instituição, claro, sair ok. Não sei se sair ilesa, porque é tanta lama que apareceu por aí. Acho que ilesa não vai sair, não. Mas, enfim. Como é que você sabe a questão dos militares? Olha, Davi, esse é um assunto que me provocou uma grande decepção. Eu fui interlutor no Congresso, fui funcionário do Ministério da Defesa e eu não imaginava que eles fossem tão longe na barbaridade, na tragédia, no obscurantismo, no negacionismo no que fizeram a partir do golpe de 2016. Sinceramente, eles foram longe demais. Nesse sentido, o ajudante de ordem não é qualquer pessoa. O ajudante de ordem na escala de poder ele é a pessoa-chave da ligação do chefe supremo das Forças Armadas com o conjunto das Forças se relaciona com o governo. Ele é uma pessoa-chave. E o Mauro Cid, primeiro da turma em tudo, ele não estava lá por acaso, nem estava lá sem o aval dos comandantes e do próprio presidente da República. Portanto, certamente, ele vai fazer todas as revelações necessárias para a gente separar o joio do trigo e para fazer uma desbolsonarização das Forças Armadas que foi muito profunda. Agora, veja bem, Davi, essa ideia de passar a mão na cabeça, essa ideia de esquecer o passado, a experiência nossa de 79 e 85 recomenda exatamente o contrário. O passado tem que ser avaliado, o passado não pode ser abandonado. Veja o que aconteceu, isso com a lei da anistia, que foi os crimes conexos. O que aconteceu no artigo 142 da constituinte de 87 e 88. veio de volta com o golpe de 2016, que se viabilizou com o aval das Forças Armadas. Está aí o alto comando do Exército, do livro do general Vilas Boas, que fala por si só. Eu acho que essa história de blindar, essa história de dizer que foram erros individuais, isso é meia-verdade. A instituição se lambuzou. e os acampamentos e as cenas do 7 de setembro de 2021 e 2022 e os tweets e os whatsapp e as redes da maneira como veiculava os pronunciamentos de militares da ativa. Portanto, as Forças Armadas devem ao país um pedido de desculpa. 700 mil mortes davem, não é qualquer coisa. Assim como deviam um pedido de desculpa e não fizeram na Comissão Nacional da Verdade. Quem praticou o crime tem que ser punido como, não é crime militar, é crime praticado por militares. Espero que a justiça civil, a justiça comum possa julgá-los e não a justiça especializada que é a justiça militar. Veja bem o que a justiça militar fez com o inominável que está hoje repercutindo nos jornais. O livrou de qualquer expulsão do exército e por uma votação de 8 a 3 do Superior Tribunal Militar. Esse tipo de corporativismo não convém às Forças Armadas. Eu acho que era importante, claro, as Forças Armadas não, nessa questão do golpe, certamente, elas não trabalharam de maneira unida, mas eles aceitaram questionar a urna eletrônica, que era o ministro da Defesa, que era o comandante do exército. E quem não quis punir o Mário Cid quando ele ia dirigir um batalhão da Especial de Defesa de Brasília? Era o general, quatro estrelas, nomeado para comandar o exército. Portanto, eu acho que esses generais que comandaram essa política desastrosa não pode ser alçada à condição de comandante nem do exército, nem da marinha da aeronáutica. Aí tem que fazer um pouco que o Petro da Colômbia fez. Bota os mais modernos profissionalmente e bota a urna na reserva. Estou condenando, estou apenas usando o critério que é o de comandante supremo, que é o presidente da república. Eu acho que nós vamos estar, nós estamos diante de um grande problema para ser resolvido. E nós temos a oportunidade de alterar a política para as forças armadas. Nós temos a oportunidade de abrir um debate sobre o que é uma política de defesa nacional como política pública. e nós temos a oportunidade de recolocar as forças armadas de maneira profissional, de maneira moderna, de maneira eficiente naquilo que é essencial para a defesa de um país continental como o nosso, que não tem um conflito militar à vista. É um outro parâmetro da defesa. A defesa não pode ser considerado o povo inimigo, os povos originários inimigos, a esquerda inimiga, o movimento sindical inimigo. Não pode, disso tem que ser revogado de maneira radical e profunda para a gente reconstruir, eu digo até, fazer mudança significativa no papel político das forças armadas. Aliás, se a gente olhar a experiência do Chile, isso indica também, porque no debate sobre o governo além, havia uma ilusão, uma concepção de que as forças armadas chilenas eram democráticas. e veja o que o Piloche, comandante supremo, fez no golpe de 50 anos atrás. Portanto, nós não podemos, o modelo neoliberal enterrou as ingenuidades. Nós não podemos ser ingenuos com esse modelo perverso que está aí. Nós temos que, não podemos ser sectários, mas não podemos ser ingenuos. Temos que trabalhar com os pés do chão e sabendo para onde a gente caminha. Exatamente. Essa questão do Chile, o aniversário do golpe no Chile, traz a história para a gente e essa história do Pinochet ali, traidor, que era o militar, enfim, que o próprio Alende achava que poderia não traí-lo e traiu e ficou aí, se perpetuou, fez tanta, gerou tanta carnificina, tanta gente morreu, é alguma coisa que a gente devia ficar esperto. Além da carnificina política, o Chile foi o primeiro laboratório das políticas neoliberais de previdência, de legislação trabalhista e de privatizações, inclusive da água no Chile. Exatamente. Bom, é isso, Genuíno, acho que a gente bateu aqui nossa hora rapidinho, foi tão rápido. Então, queria dizer para você que é um prazer e uma honra para mim estar aqui ao seu lado e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui, mandar um beijo para a professora Denise, dando parabéns aqui para a gente pelo programa. Obrigada, olha, até essa feira que vem tem mais, tá, gente? Obrigada, Genuíno. Muito obrigado, eu fiquei feliz com essa nossa experiência, Dafa. Eu também estou muito feliz. Valeu. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.